Para esse ano já estão confirmadas as presenças nos shows da Expo Agro, a dupla Hugo e Guilherme, Mayara e Maraíza, Wesley Safadão, Festival Piseiro, Zé Neto e Cristiano e Hungria. Que é de Brasília. Que é de Brasília, né? Exatamente, bem lembrado. Você disse que a população em geral vai ter acesso, ela vai poder experimentar a feira muito de perto, né? Mas tirando essa possibilidade dentro da exposição, hoje se qualquer pessoa quiser, por exemplo, ter essa experiência de montar um animal, é possível já de dentro desse espaço da feira? É possível. A gente começou com o projeto da granja, ele é para estar aberto todos os dias do ano e já está. Então há dois anos atrás nós estabelecemos esse projeto, se você, de domingo a domingo, de 8 horas da manhã até às 11 da noite, o parque fica aberto. Como a gente tem em Brasília um potencial muito forte na equidocultura, nós iniciamos um projeto com equinos. Então hoje já temos lá o maior projeto de equidocultura num espaço único do Brasil, Adriano. Temos 10 centros de treinamento, se você quiser iniciar a montaria em cavalos, com aulinha, escolinha, sem ter o animal, paga a mensalidade, vai lá, e três vezes por semana o teu filho ou você vai lá e faz aula. Se quiser praticar um esporte equestre, tem mais de 10 modalidades sendo praticadas dentro do parque, em nove picadeiros. Então realmente, quem gosta ou quem não conhece e quer conhecer, e ver como é que é tratado um animal, como é o cuidado desse tipo de animal, frequente o parque, ele está aberto e a gente vai te receber com muito carinho.